Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou comentar mais novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Já que a atualização massiva de hoje trouxe algumas coisas bacanas aí pra gente né E é o seguinte, pra começar esse vídeo eu quero falar de uma nova skin vazada Tipo assim, no vídeo que eu postei hoje mais cedo, eu mostrei todas as skins, mochilas e itens no geral Que foram encontrados dentro dos arquivos, correto? Só que uma das mochilas vazadas, que é essa aqui, a chamada Back Scratcher Ela faz parte do conjunto Neo Ninja E eu comentei no vídeo que nenhuma skin foi encontrada hoje nos arquivos que faz parte desse conjunto Ou seja, possivelmente a Epic Games está escondendo um pouco mais essa skin nos arquivos né Só que de qualquer forma, logo depois que eu postei o vídeo, os leakers acabaram vazando a skin dentro do jogo Que no caso você confere agora no vídeo, olhem só Como deu pra ver, é uma skin feminina bem colorida e o nome da skin é Rave Ninja Só que um detalhe interessante é que os leakers não vazaram a raridade da skin, tá ligado? A gente não sabe quantos V-Bucks ela vai custar na loja, mas como a sua mochila é da raridade rara, acredito que a skin também é da mesma raridade né Ou seja, ela vai custar 1.200 V-Bucks, então se você gostou da skin, já prepare os V-Bucks na conta Possivelmente ela vai ser lançada na loja aí nas próximas semanas E outro vazamento bem interessante da atualização de hoje é de uma nova arma Que no caso é a pistola dupla silenciada, exatamente Todo mundo sabe que já teve pistola silenciada e já teve pistola dupla Então pelo jeito Epic Games vai fazer a união dessas duas armas E essa arma né, vai ser lançada super em breve E olhem só, como dá pra ver na tela Ela vai ter 3 raridades, raridade incomum, rara e época Aí nas cores verde, azul e roxo E as estatísticas da arma são as seguintes Ela vai ter munição média assim como os rifles O tempo de recarga da raridade incomum é de 3.15 segundos Raridade rara 3 segundos E raridade épica 2.85 segundos O tamanho do pente é de 18 E o dano jogadores, raridade incomum 37 Rara 39 e época 41 Então se você gostava bastante né, da pistola silenciada E se você também gosta de pistolas duplas Fique ligado que a união dessas duas armas vai ser lançada muito em breve É claro né, se tiver outra informação sobre isso Eu vou atualizar vocês aqui no canal E rapaziada, hoje teve duas mudanças muito interessantes no mapa E não foi lá no iate E eu achei que hoje o iate já ia se mover Mas isso ainda não aconteceu Hoje teve uma grande mudança lá no tubarão E também na agência, uma mudança bem bacana Olhem só, quando você entrar no jogo pela primeira vez Agora depois da atualização Vai aparecer alguns pontos de interrogação lá no tubarão Que é para você visitar novamente esse local que pertence a Sky Porque mano, hoje o tubarão mudou demais Como dá pra ver nesse vídeo de fundo Agora o local virou uma prisão Exatamente Ali você encontra várias celas Um dormitório, uma quadra, uma sala pra fazer exercício Então realmente agora o tubarão se tornou uma prisão E dá pra ver que ali tem um símbolo espectro Então pelo jeito nessa prisão pertence a organização do Midas E pelo jeito pra aprisionar o pessoal que pertence a organização da sombra Que todo mundo sabe é rival aí da organização espectro E um detalhe muito interessante é que um pouco afastado aí da prisão do tubarão Tem uma pequena ilha, vou dizer assim Que tem uma prisão de somente uma cela Como dá pra ver no vídeo Que tem várias câmeras de segurança E tem somente uma cama, tá ligado? Então tem um prisioneiro que fica afastado dos outros E pelo jeito é um prisioneiro muito, muito importante Então quem será que está ali, manos, aprisionado nessa cela? Enfim, deixa embaixo nos comentários A sua teoria, com certeza, tem relação com a história do jogo nessa temporada E bom, a outra mudança que teve hoje no mapa Foi na agência, né, como eu falei antes Que agora, manos, aqueles 5 objetos que estão ao redor da agência Que foram colocados na última atualização massiva Eles estão brilhando, como dá pra ver no vídeo de fundo Uma parada muito interessante também, com certeza Tem relação com o evento ao vivo final dessa temporada O evento do Apocalipse, né? Só que como eu falei no vídeo de ontem Essa temporada foi estendida até o dia 4 de junho Então pelo jeito o evento final da temporada vai demorar um pouco mais, né, pra acontecer Então quem sabe nas próximas semanas Vai começar a mudar um pouco mais esses objetos ao redor da agência, né? Hoje eles começaram a brilhar Então fique ligado também nesse detalhe Que é muito importante, com certeza E na verdade teve outra mudança hoje no mapa Não foi uma mudança grande Mas quem sabe pode indicar futuras mudanças importantes no jogo Que no caso, é ali no Parque Agradável Agora todas as casas da cidade Tem essa placa na frente ali da seguradora E eu não sei se vocês perceberam Mas essa seguradora é exatamente a mesma Que tinha naquele antigo prédio lá de Torres Tortas Que sempre era destruído Quem jogava o game naquela época, né Lembra desse prédio que ele sempre sofreu com desastres Ele sempre era destruído, tá ligado? Então já tem o pessoal comentando duas teorias aí na comunidade Uma das teorias é que possivelmente ao longo dessa temporada A Parque Agradável vai ser destruído Já que pelo jeito essa seguradora atrai coisas ruins Aí nesse local do mapa, tá ligado? E a outra teoria que o pessoal tá comentando É que a Epic Games colocou essa placa, né Das seguradoras de Torres Tortas numa Parque Agradável Indicando que Torres Tortas, ou pelo menos uma parte dela Pode voltar no futuro dessa temporada aí no mapa do jogo Sinceramente eu não acredito nisso Eu acho muito difícil mesmo Que a Epic Games vai trazer de volta Torres Tortas no jogo, tá ligado? De qualquer forma, é claro A galera tá comentando isso também Então deixa aí embaixo nos comentários Se você achou interessante essa mudança colocada hoje Aí no Parque Agradável ou não E galera, como todo mundo deve saber, hoje é quarta-feira, né? Então amanhã na quinta vai começar a nona semana dessa temporada E vai ser liberado a primeira semana dos desafios do Midas Ou seja, amanhã de manhã já vai ser liberado dentro do jogo o trailer do Midas, correto? E eu já mostrei no canal para vocês alguns detalhes desse trailer Que já foram encontrados dentro dos arquivos Inclusive algumas paradas bem bacanas Que vão ficar dentro da sala do Midas Só que na atualização que teve hoje A Epic Games fez algumas mudanças dentro da sala dele E eu vou mostrar as mudanças agora para vocês Olhem só, dá pra ver que agora não vai mais ter a picareta do ouro E do lado aquele relógio dourado escurado na parede E sim vai ter uma estátua da skin da Ave do Sol, né? Na versão dourada E do lado da estátua tem, pelo que parece Uma parte do traje da skin do Tempestuoso Então já tem o pessoal comentando que o Midas é o próprio Tempestuoso, tá ligado? Só que obviamente apenas uma teoria Outra imagem bem interessante é essa aqui Que mostra a mudança do quadro da Engenheira O quadro antes aparecia na mesa principal do Midas Mas pelo jeito o quadro vai ficar do lado da Vitrola, né? De qualquer forma, é claro, a Engenheira pelo jeito é uma pessoa muito importante para o Midas E essa imagem aqui, manos, eu achei muito, muito interessante Dá pra ver que dentro da sala dele vão ter três estátuas douradas A da estátua da skin da Ave do Sol, né? Que eu mostrei antes Do lado da cadeira dele, a estátua do Jonesy E também do lado da mesa, a estátua da Lince E tem um pessoal comentando que na verdade não são estátuas E são os próprios agentes aí que fazem parte da agência Que eles estão petrificados, tá ligado? Então o próprio Midas pode ter petrificado os agentes, né? Digamos que tocando neles e transformando em ouro Só que obviamente é apenas uma teoria, nada confirmado de qualquer forma Eu achei muito, muito interessante Outra imagem é essa aqui, né? Que mostra que do lado daquele mural Onde vão ter vários capacetes dourados Vai ter uma lhama dourada E pelo jeito dentro da sala dele Vai ter a versão dourada do bananão, né? Como dá pra ver na tela atrás dele Algumas armas douradas também Então o trailer do Midas obviamente vai ser liberado amanhã de manhã Mas fique ligado, né? Porque a sala dele com certeza Tem alguns detalhes bem interessantes, né? Quem sabe indicando Algumas paradas futuras na história aí dessa temporada E por fim, guerizada O último assunto que eu separei nesse vídeo É sobre bugs Hoje na atualização massiva A Epic Games corrigiu alguns bugs bem interessantes Como no caso desses aqui Granada temporariamente desabilitada Jogadores podem não conseguir interagir com a Oli Impedindo a conclusão do desafio da Sky E desafio de puxar um jogador ou capanga com um arpão Não funciona com capangas Esses três erros, né? Hoje foram corrigidos É uma parada bem legal Só que claro, né? Com a chegada dessa atualização massiva Novos bugs chegaram no jogo Entre eles, um bug da mina de proximidade Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter As minas de proximidade foram temporariamente desabilitadas Em todos os modos do Battle Royale Enquanto investigamos um problema Avisaremos vocês quando elas forem reabilitadas Então se você notar que a mina não está na partida Porque ela foi desabilitada Aí por conta do bug, tá ligado? Só que claro, em breve, né? Possivelmente ela vai voltar ao normal aí dentro do jogo, ok? E eu sei que tem muitas pessoas querendo saber Sobre assistência de grupo para missões Para resolver desafios, tá ligado? Porque esse bug chegou no jogo desde o início dessa temporada E até hoje ele não foi corrigido Foi colocado lá no site da Epic Que infelizmente o bug ainda está sendo corrigido por eles E espero, né? Que na próxima atualização eles finalmente corrigem Afinal, já faz um bom tempo, né? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui O que você achou das mudanças que aconteceram hoje no mapa A mudança lá no Tubarão Eu achei muito interessante Agora o local, né? Virou uma prisão Quem sabe, né? Tem relação com o futuro da história dessa temporada E eu achei um negócio muito bacana Aquela prisão separada, né? Que tem somente uma cela, com certeza Tem alguém muito importante preso lá Enfim, né? Deixe embaixo nos comentários A sua teoria sobre essa mudança E se você gostou das mudanças também ou não E se você gostou do vídeo, mano Deixa o like porque não custa nada E me ajuda muito E também mande para os seus amigos Que adoram saber das notícias, novidades e vazamentos Para todo mundo ficar sabendo Que amanhã de manhã Vai ser liberado o trailer do Midas Dentro do jogo E com certeza dentro da sala dele Vão ter algumas paradas bem interessantes Que eu mostrei aqui no vídeo Será mesmo que o Midas Petrificou alguns agentes, né? Como no caso da Lince Davi do Sol e do Diones Como eu falei Apenas uma teoria nada confirmado Mas eu achei bem bacana Também ser comentado no vídeo Enfim Quero saber as teorias de vocês também Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui E eu fui